O que é a existência da essência? A existência diferente da essência é temporária e limitada, desaparecendo rapidamente, como são as modas. Mas, quando for ligada à essência, será eterna e com total amplidão, porque pertence ao ser divino, e desse modo inteiramente profunda e inacabável. É por esse motivo que ela representa a vida, enquanto que fora da essência, conduz para o perecimento. Muitos podem perguntar, como viver a essência? O que respondemos? É só aceitar as coisas como elas são, de acordo com a natureza criada, e não inventar novas formas para existir. A maioria, de acordo com a imaginação doentia, como se fosse um deusinho descabido. Página 13 do livro A Física da Metafísica Kepiana Trilógica Do Dr. Norberto Kepi O Dr. Norberto Kepi O Dr. Norberto Kepi Obrigado.